Olá família! Família, hoje estamos aqui na rua vamos fazer umas pesquisas aqui de umas coisinhas, vamos olhar umas coisinhas aqui e aí vamos a algumas lojas, tem uma loja nova aqui que eu vi ali com o nome Peixincha vou ver se é baratinho, vamos dar um pulinho lá e qualquer coisa se a gente comprar alguma coisa a gente mostra pra vocês, né mamãe? Fica titias, eu costei uma sandália que não dava em mim gente, essa sandália aqui ó ai dá pra vocês verem, tava apertadinha nele porque o pezinho dele era bem gordinho, como o pezinho dele emagreceu um pouquinho o pezinho dele está de dieta ai agora coube a sandália quer vlogar, quer falar olá família olá família olá família olá família aqui nessa loja que é nova aqui em Camaçari ela tem muita coisa linda cada coisa linda, vocês viram os quadros coisa perfeita, estou mais acostumada àquela loja que é bem mais em conta, bem mais baratinho então vou dar um pulinho lá naquela loja lá que a gente foi daquela vez, entendeu? que a gente comprou as coisas da Álvaro de Natal então vamos dar um pulinho lá na outra loja e você tá me olhando? por que você tá me olhando? hein? tá morrendo de sono vou colocar aqui minha toalhinha da família Chicletinho da Ateliê Maria Fofinha é de Artuzinho, não é minha não então, eu já tô em outra loja aqui aí tem uns preços bem mais acessíveis aqui já tô gostando desses preços tem vaso d'água, gente, que eu tô precisando de vaso pra colocar na geladeira, né? que os meus tá velhinhos esse aqui tá R$7,75, eu achei bem ponto mas mesmo assim eu vou lá na outra loja que eu falei pra vocês que essa é uma loja antes da loja que eu vou aí eu tô pesquisando é sempre bom, né, a gente pesquisar porque às vezes a gente compra uma coisa e quando chegar na frente é mais baratinho então, é bom sempre pesquisar porque qualquer coisa que economiza já é bom, né? pra comprar mais alguma outra coisa uma coisa que vocês me comentaram muito foi quando eu comprei aquela bandeja de bolo que vocês falaram pra mim nossa, já que é muito barato aqui é tão caro na minha cidade e tal e aí eu vou mostrar pra vocês os preços de cada uma aqui, porque tem vários tamanhos, entendeu? e vários valores e também uma coisa que eu achei aqui bem conta que sempre eu acho caro é cuscuseiro, né? pra fazer o cuscuse e tal tem de vários preços, gente tem até de R$8,00 então eu achei aqui bem conta tem aqueles mais caros e tem aqueles mais baratos então eu vou mostrar pra vocês alguns aqui que eu achei bem conta e comenta aí quanto é na sua cidade comenta aqui embaixo já que uma cidade é tanto, uma cidade é tanto e eu vou mostrar pra vocês as formas de bolo que eu acho super barato olha gente, essa daqui é a menorzinha tá vendo? tá R$5,85 eu achei super baratinha, tá vendo? eu achei bem baratinha deixa eu focar aqui, ó essa é a menorzinha aí tem de R$8,00 e pouco que já é um pouquinho maior tem esse aqui maior de R$7,00 e pouco eu achei muito barato muito barato mesmo esse aqui fazer pizza, ó R$7,75 aí os cuscuseiros que eu falei pra vocês são esses aqui, ó esse tá de R$11,50 aí tem esse aqui maior de R$26,00 e pouco esse pequenininho de R$8,95, ó pra quem mora sozinho e tal bem pequenininho e bem bonitinho tem até esse menorzinho ainda, gente R$7,95 eu achei super barato aí tem esses aqui que são, assim, material melhor aí tá R$15,50 aí eu achei super barato porque quando eu comprei eu comprei bem mais caro o meu aí tem pipoqueira eu achei muito barato aqui as coisas então eu quis mostrar pra vocês a coisa a forma de fazer bolo porque muita gente comentou até a minha mãe mesmo lá de Riachão falou pra mim nossa, já que você comprou barato uma forma daquela aqui de bolo que você comprou aqui é R$15,00 então assim eu achei, assim, muito interessante que aqui é bem baratinho e vocês compraram bem mais caro então tem muita coisa aqui que é bem mais em conta aqui mesmo, o varal esse varal aqui, gente é muito em conta principalmente quem tem bebê eu uso o meu é super, o meu é super bom mesmo esse aqui tá R$50,00 quando eu comprei o meu foi caríssimo acho que foi R$70,00 quando eu comprei logo quando o Arthur nasceu é uma mão na roda porque você pode lavar roupinha do bebê à noite colocar no varalzinho e quando for durante o dia você coloca no sol o meu é desse aqui, ó o meu é desse aqui, ó eu vou virar pra vocês esse aqui tá R$91,00 mas é bem maior o meu é menor um pouquinho o meu é desse, gente ó o modelo dele só que o meu é menor um pouquinho esse é bem maior tá R$91,50 mas tá bem ponta esse é bem maior acho que o meu é porque o meu não é igual a esse desde aquele modelo mas tem esse aqui menorzinho R$50,00 mas eu super recomendo esse de R$44,00 mas só que esse de R$44,00 só tem essa parte aqui, ó e eu esqueci de comentar com vocês que eu já estou na outra loja na loja mesmo que eu quero comprar e aqui tem muita variedade de coisas tem uma parte lá embaixo que é só brinquedo aí tem um monte de talheres aqui ó, todos os preços olha que legal aí eu vou olhar aqui a mais barata que eu tinha visto foi R$1,75 aí aqui também tem por R$1,75 tem vários preços tem R$1,00 mas mais inferior, entendeu? vai depender do material da colher isso daqui não sei quanto é que está mas o que eu pegar eu mostro pra vocês, tá bom? R$1,75 Transcrição e Legendas Pedro Negri Ei, você vai pra onde aí nessa pose? Ei! 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 Atou! Famílias, são várias famílias que assistem a gente, né? Demos uma passadinha aqui no Atacarejo, né? A Atacarejo inaugurou, a gente não tinha vindo aqui ainda A gente veio pra dar uma olhada, uma conferida como é que é o Atacarejo aqui de Camaçari E aproveitar e ver uma coisa também que o meu pai pediu pra ele, dar uma olhadinha Ô meu Deus do céu, tá muito quente, tá muito calor, ele tá agoniado com sono Mas vamos nessa, vamos adiantar logo, né papai? Estou impressionada, tudo baratinho aqui Pena que eu não posso fazer a compra do mês hoje Mas tá bem barato mesmo, viu? Parece que a comparação daquilo com o Atacadão aqui é bem mais barato Tô impressionada, tô gostando de ver Porque às vezes tem inauguração, aí os preços é por causa da mesma coisa O açaí foi assim, né? Eu não gostei dos preços do açaí não Mas aqui, ó, Atacarejo, Atacadão Atacadão, Atacarejo, botou pra quebrar Tá bem baratinho mesmo, viu? Tô besta, eu queria estar com dinheiro hoje pra comprar as compras do mês hoje Mas que pena, porque Tô gostando dos preços Eu vou mostrar algumas coisinhas aqui pra vocês A de shortinho que eu gosto R$28,45, com R$30, ó G Essa sua pampers aqui, ó R$19,98 Turma da Mônica R$39,90 Pacote grande Pra isso, gente A M tem 92 unidades Gente do céu Eu compro no Atacadão R$13,00, tá R$10,65 Olha a diferença R$13,00 a menos Gente, vocês já usaram dessa fralda? Eu nunca tinha visto não A Deli Baby Tem ela aqui, ó Assim pra usar no dia a dia Parece ser boa Tá R$8,79 Quem já usou, quem conhece Comenta aí embaixo Gente, eu vou confessar uma coisa a vocês, viu? Tô achando que a gente vai mudar de mercado Que a gente faz compra todo mês E o do Atacadão A gente vai passar a comprar agora na Tacarejo Porque no Atacadão não tem padaria, tem as lojas ainda que vai ser aberta ali na frente Aqui é bom 5,89 na placa de ovos Gente, deu na cara do Atacadão E do Açaí Gente, eu não tô acreditando Vocês acreditam que até roupa e sapato tem aqui Ventilador Cama, mesa e banho Olha pra aí, ó Ventilador Travesseiro Roupa Jeans Sapato Olha aí Gente, aqui tem de tudo Dá pra pessoa morar aqui dentro Tem de tudo aqui dentro Olha, tem brinquedo ali do outro lado Brinquedo Tá vendo? Tem barra de campo E tem tudo que você imaginar Então família Acabamos de chegar Eu passei um batonzinho aqui pra vocês Eu não tava com esse batom Mas eu passei esse aqui da Avon Carmin O nome, tá? Quem quiser saber Eu fui lá na rua, gente Porque eu fui resolver umas coisinhas E aí aproveitei Que eu tava na rua E fui comprar um vaso de suco Porque eu tava sem vaso de suco Eu tenho um vaso de água Porém, apesar que meu vaso de água tá com a tampa quebrada Aí eu aproveitei Que eu fui na rua E falei Vou comprar um vaso Tô com a faca na mão Vou aproveitar Vou comprar um vaso de suco Que eu não tenho E aí eu aproveitei Comprei outras coisinhas E aí eu vou mostrar pra vocês Que vocês sabem que eu mostro tudo pra vocês, né? Então Eu comprei o vaso Que eu tava precisando Eu vou falar o preço de cada um E vocês comparam aí com a cidade de vocês E vocês comentam Aqui embaixo O que é que vocês acharam, tá bom? Do preço E quanto que é na cidade de vocês Esse vaso, gente De suco Se eu não me engano Ele tem Dois litros Isso Tava por R$5,95 O que é que vocês acharam? Peguei verdinho Com transparente Aí aproveitei Comprei também Um vaso de água Tava R$3,95 Tá vendo? Verredinho também Bem simplesinho mesmo Que eu gosto assim Dessas coisinhas assim Simplesinha, né? Porque é uma coisa que quebra tão rápido E aí aproveitei Como eu tô usando ainda O faqueiro da minha sogra Aí eu comprei Seis talheres Comprei dois garfos Duas colheres de sopa E duas facas Tem alguém ali ao fundo Gritando, né? Já sabe quem é, né? Então eu comprei Deu R$10,50 Porque cada um foi R$1,75 Peguei também Esse funil Por quê? Porque às vezes Eu gosto de fazer suco E aí gosto de colocar Em algumas garrafinhas E aí fica mais prático E ele tava tão baratinho R$1,00 esse funil Sempre é bom ter funil em casa, né? E aproveitei também Comprei essa concha De R$1,50 De plástico Caso eu precise E também aproveitei, gente Peguei uns pregadores Porque pregador, gente Não sei vocês Mas ou coisa que some é pregador, viu? Você tem Vamos dizer que você tenha Dez dúzias de pregadores Daqui a pouco some Some os pregadores todos Não sei pra onde vai Tanto pregador E aí eu peguei esse daqui Que vem 36 unidades Tava R$2,90 De madeira E peguei esse aqui maior Doze unidades De R$1,75 Porque esse aqui Ele é bem maior Eu gosto dele pra Pra prender Calçadinhas Coisa Peças jeans E também, gente Eu peguei escova de dente Ah, Jac Mas escova de dente Você pegou lá E é boa Gente, eu sou acostumada A usar essa escova de dente Eu acho super baratinha E ela é boa Ela é macia Eu gosto dela Ela tava apenas R$1,00 R$1,00 já É, R$1,00 E o bom dela, gente É que ela Essa escova Eu vou abrir daqui a pouquinho Pra vocês Ela é portátil Você pode levar ela Pra viagem e tudo Porque essa parte dela aqui, ó Ela se encaixa Dentro dessa parte aqui E fica guardadinha E aproveitei Comprei um apartozinho Que tem até um protetorzinho aqui, ó Pra poder guardar direitinho Pra não pegar poeira Nem nada E tem um bichinho Que também foi R$1,00 E ela é muito Eu já tinha acostumado Comprar a escova lá Acho bem mais em conta Eu vou abrir uma aqui Pra mostrar pra vocês Ela é assim Aí aqui Essa parte aqui Ai Solta, tá vendo? E aí quando você terminar de usar Você pode encaixar aqui E ela fica assim, ó Portátil Pra poder levar na viagem Eu já gosto dessa escova Aí eu pego uma pra mim E uma pra mim E uma pra torre A minha vermelhinha De torre azul Aí dentrozinho, gente Tem essa proteçãozinha aqui, ó Tá vendo? Pra você guardar E olha como é fofinha E eu percebi Que ela tem uma coisa Super interessante Ela gruda Ela gruda, gente Num lugar, né? Aê Que legal Ele vai gostar dessa ideia Ele vai querer grudar De todo canto Foi as coisinhas que eu comprei E quanto deu já Que tudo isso? Deu a pena, gente R$30,00 Tinha dado R$30,00 E uma fraçãozinha Mas ela deixou Por R$30,00 tudo Então eu gostei das comprinhas E eu gosto de aproveitar Gente, aqui é tão quente Quando a gente vai na rua A gente tem que aproveitar E fazer tudo que a gente tem Pra fazer Porque é muito quente Sair aqui, ainda mais com criança Mesmo com guarda-sol Com guarda-chuva Guarda-sol, guarda-chuva, né? Sombrinha, como a gente chama Mesmo assim é muito quente Então a gente tem que aproveitar E fazer o máximo de coisas Que a gente puder Então é isso Como eu fui na rua E comprei essas coisinhas Eu queria mostrar pra vocês E falar o valor Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, tá bom? Comenta aqui embaixo O que é que vocês acharam E gente, falando nisso Vocês viram que barato As coisas do atacadão, atacarejo Como eu falei mesmo Deu na cara do atacadão E do açaí, viu? Gostei Eu quero ver se eu faço Minhas compras do mês lá Porque tá muito barato mesmo, viu? Então é isso Um grande beijo pra vocês Fiquem com Deus E tchau, tchau Bom dia Bom dia Como é? Como é que o pateta faz? Faz? Bom dia Bom dia, meu amor Bom dia E esse dentinho? E esse dentinho? Tá Tá Aqui Tchau E aí Tchau Abel! Abel! Abel!